A madame abriu a casa de prostituição, isso não era nem 8 horas da noite ainda, se deparou com um cabocla de fora, assim, todo de terno, né, olhando pra ela, falou, bom dia, senhora, falou, bom dia, posso te ajudar em alguma coisa? Falou, eu queria falar com a Nathalie. Ele olhou pra ele e falou, olha, não é por nada não, mas a Nathalie é a mulher mais cara que nós temos aqui. Você não quer uma outra, assim, mais tranquila? Ele falou, não, eu quero falar com a Nathalie. Falou, mas ela tá cobrando mil, avisando. Falou, não, tudo bem, por mim não tem problema. Nathalie veio de lá pra cá, ficou com ele, não foi nenhuma hora, pagou mil reais, ele foi embora. No outro dia, compadre, quando ela abriu as portas de novo, tava lá o homem. Ai, ai, ai. Falou, pois não, meu senhor. Falou, é, eu tô querendo ficar mais uma vez com a Nathalie. Ai, ai, ai. Falou, mas o senhor tá sabendo o preço? Faltou, é mil reais, não tem problema não. Pagou, foi embora. No outro dia, foi lá de novo. De novo. Aí a Nathalie já interessou pelo homem, né? Falou, escuta, senhor, já é a terceira vez que você vem aqui, o rale-rola é muito rápido, né? É. A gente nem conversa, né? Falou, pois então, que coisa boa, né? O senhor é de onde? Falou, sou lá de Sorocaba, São Paulo. Caramba, eu sou de lá também. Falou, não, eu tô sabendo. Aliás, eu sou o advogado da família. Infelizmente, a sua mãe faleceu. E eu vim trazer sua parte da herança, os três mil reais, mas eu preferi te entregar de mil em mil. Compadre, tem duas coisas nessa vida que não tem dó da gente. É a morte e advogado. É, né? Ah, 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 ah ah, 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 Obrigado.